Vocês, obviamente, já conhecem de com quem eu vou conversar. Ele é o menestrel do Brasil. Quando você fala de humor, é impossível não falar nele. Falar em política, é impossível não falar nele. Eu estou falando de Juca Chaves, com quem eu recebo com muita honra. Mais uma vez, no Acontece Curitiba. É um prazer ter você, uma honra, um privilégio conversar com você. Muito obrigada por nos receber. Muito obrigada a você. Com prazer é mais caro. Eu estou falando com... é muito difícil conversar seriamente com ele aqui. Nós estamos nos bastidores, onde ele vai se apresentar mais tarde, não, amanhã, né? Amanhã e sábado. Sexta e sábado. São duas sessões, vou dar duas final de semana, tá bom? A minha mulher ficou contente, vai entrar um dinheirinho extra. E aí, o espetáculo chama-se Juca Chaves em Ritmo de Lava Jato. Um título bem atual, né? É, já é um título que vem já de uns tempos, desde que toda a história do Brasil mudou, e eu sou um dos responsáveis por isso. Por quê? Porque eu fui um dos pioneiros, ou pioneiro, que fez o Vem Pra Rua em São Paulo, carregando uma multidão, que eu nunca sonhava na minha vida, gratuitamente, sem pagar 80 reais, ou dar uma muzzarela e botar uma camisa vermelha. Porque eu não sou flamenguista, você entendeu? E eu aí gravei uma música na hora, na época, que pegou muito, quando eu cantava a música em Ritmo de Lava Jato. No YouTube tem até a música, teve uma visualização de 3 milhões e 800 mil uma semana depois. Foi ótimo, pelo que a gente não ganha dinheiro com isso. E a música era muito gozada, que eu cantava na época. Morre um ladrão e nasce em dois. A honestidade há muito já sumiu, as consequências vêm sempre depois, por isso, todo dia, para a alegria do Brasil, morre um ladrão e nasce em dois. Saiu um político, entra outro na quadrilha, uma lambolete nos previstos de moral, falta uma ordem na bandeira do progresso, e a greve é greve na Polícia Federal, que, por sinal, está muito bem, muito mal, muito mal. E aí eu fui fazendo as músicas todas do momento. Agora as coisas mudaram para melhor. E fiz até uma pequena homenagem pelo que ele merece, que é o Sérgio Moro. Grande Sérgio Moro. É o nosso herói. É o nosso herói. Um país carente de heróis, nós temos o nosso herói agora. Um vivo ao Sérgio Moro, inteligente, do Paraná, ouviu-se a mágica feitura, a mágica lição. E ele soltou uma frase ótima quando ele disse quando é um ladrão, só uma casa destrói. Quando é um corrupto, destrói uma nação. E eu botei isso na música. E no final eu termino dizendo e prende um, e prende dois, e prende três. E se continuar prendendo assim mais tanta gente, metade do Brasil vai para o xadrez. E ainda carrega aquele mesmo japonês. E a coisa vai continuar. Você entendeu? Eu acredito muito nisso. Porque o manancial é muito grande. Claro que o que provocou tudo isso é a Caixa 2. O grande responsável, o grande ladrão. Porque o dinheiro sempre foi o mesmo. Aquele que é roubado, aquele que é levado, e aquele que é trazido de novo. Então, tudo continua igual. Porém, eu acredito muito nesses novos que estão aí tentando justificar o que a antiga presidente chamou de golpe. Golpe foi tentar levar o antigo presidente, o Lula, para ser ministro, para fugir de uma cadeia. Que teria sido preso na época. Então, roubou-se muito no Brasil. E quem está pagando tudo isso? Nós, o povo, que não entende que nós vamos ter que pagar essa dívida inteira. É uma dívida de 3 trilhões. É muito dinheiro. E eu vejo isso pelo outro meu lado satírico. Fazendo sátira e vendo o que pode acontecer. Agora, esse espetáculo, eu já estou completando quase 80 anos, 78 eu estou fazendo. Fiz. Fiz, 78 anos. 35, na verdade, a mais. Eu esperava ter 78. Aconteceu, viu? Aconteceu. Eu sou de 1938. Eu falei, eu estou errado. Eu pensava que eu tinha 35. Não, são 35 a mais. Entendeu? É um bônus. É um bônus pela vida que eu levei procurando dar alegria a mim e àqueles que estão comigo. Mas preciso trabalhar. Eu, aliás, tenho trabalhado muito ultimamente para atender a inúmeros pedidos de credores. Quando a fila do credor está maior que a fila do público, eu trabalho. Tem que trabalhar. Porque, no final, eu gostaria de estar em Paris agora. Você entendeu? Ou isso, ou tomando... Eu tenho que fazer uma nova operação. Eu fiz uma operação agora, há dois meses atrás. É licorcefalia. Água no cérebro. Eu descobri que eu tinha água no cérebro. Eu fiquei indignado. Eu falei, não posso que meus fãs saibam que eu tenho isso. Eu digo que eu tenho champanhe no cérebro. Tem que sofisticar esse negócio. Aí, pode ser um tratamento novo, que muita gente tem isso. E cai. Eu caía na rua, naturalmente. E é uma válvula que se põe aqui. Antigamente, eles furavam a cabeça do coitado e mandavam o cara para o inferno. Hoje, não. É uma válvula que suga a água, leva para o cucuruto. Do cucuruto, desce. Está aqui. Eu tenho a marca toda. Vem por aqui. Forma um canudinho. O canudinho desce até aqui. Vem para a barriga. Tem um guarda de trânsito aqui que fala, para a esquerda, para a esquerda. Aí, ele vai para cá, para o lado esquerdo, cai no rim e sai a água. Isso tudo sabe-se apenas há 10 anos. Antigamente, o cara caía, todo mundo dizia assim, vovô está louco, interna. Mas isso é por causa da idade ou qualquer idade? Não, qualquer idade. Tem muita gente que tem isso jovem. Preciso ver, porque eu caio adoidado. Não, eu caía. A única coisa é saber cair. Como eu faço os dois há muitos anos, eu caía bem, mas um dia caí mal na rua. Caí, bati com a perna, o joelho, na calçada. Era uma calçada de São Paulo, portanto, uma péssima calçada, toda machucada, a calçada. E aconteceu. E aí, o Pereira Alberto Einstein, hoje eu estou bem de novo, trabalhando. Tem que trabalhar muito. Eu quero, eu gosto de fazer isso. Eu não chamo bem trabalho, porque a arte está acima, é uma coisa mais subida, está acima do trabalho. Aliás, como morador da Bahia, que eu sou há 42 anos, sou sotero paulistano. Me fala nisso. Da outra vez que a gente conversou, você falou que estava mudando para São Paulo. Você se adaptou? Há dois anos, não aguentei e voltei. Mesmo porque São Paulo faliu. Tudo que tinha de bacana no Itaim, que era o Village de São Paulo, um bairro maravilhoso, hoje assim, vende-se, aluga-se, passa-se o ponto, vende-se, aluga-se o ponto. No Itaim, bibi. Eu morava lá. É o lugar mais gostoso de São Paulo. Eu estou com apartamento lá até hoje, eu quero vender e ninguém tem dinheiro. Acabou o dinheiro, o Brasil está sem. Por quê? Porque roubaram tudo. O Brasil não entendeu ainda quanto foi roubado. Ele vai entender quando ele não vai ter dinheiro nem para pagar o café da manhã. Aí ele vai entender. E isso a gente está entendendo, vendo já dos outros, das pessoas mais carentes, das coisas que estão acontecendo, que tomara que sobe um dinheirinho para assistir o Juca no teatro. Porque eu não sei fazer outra coisa. Eu sou a favor do teatro. E aqui, para o Paraná, eu tenho um público muito gostoso, porque eu tenho muitos amigos aqui. Inclusive, o maior advogado do Brasil que é o René Dotti, que é quem ganhou uma causa uma vez para mim, que inclusive custou a saída de um governador por causa disso. Eles pegavam o meu dinheiro na porta do teatro com ingresso e vendiam. Nossa! Era bom, bonzinhos eles. Era, formidável. Isso vem do tempo, desde Lupion, no passado do Paraná. O Paraná é muito ligado com essas causas políticas. E eu venho para o Paraná desde o meu primeiro disco. Quando eu fiz, vim para cá e gravei. Foi o meu terceiro show, foi na rádio daqui de Curitiba. Nossa, que bacana. Olha quanto tempo faz isso. E teve algum presidente, assim, nas suas sátiras, que te deu mais trabalho para fazer sátira? Muitos que nem conheci. Uma vez eu estava em São Paulo, agora há pouco tempo. Há pouco tempo. No tempo ainda do exército. Eu fui chamado no DOPS, em São Paulo, porque eu tinha uma coruja. E o nome dela era Maria Gaspar Dutra. Aí perguntaram para mim, por quê? Porque é a cara do Dutra. O ex-presidente Dutra. Aí eu fui chamado no DOPS. Eu fui meio com medo, assim, temeroso. Quer que vamos lhe buscar ou você vem com o seu carro? Eu vou com o meu carro, que é um Jaguaro de vocês, não é? Então eu prefiro com o meu, claro. Aí, em lá, chegando, o capitão foi muito simpático, me recebeu com educação, que é o que o exército tinha e hoje não tem entre os políticos. E ele falou, quem é Maria Gaspar Dutra? Eu falei, minha coruja. Ele falou, não, o senhor está faltando com a verdade. eu quero saber por quê e quem é Maria Gaspar Dutra para você. Eu falei, eu já falei, é minha coruja, até o retrato dela aqui, tem foto no jornal, ela é toda carimbada, mas minha coruja, era a cara do Dutra. Ela virava a cara assim, a coruja, ela dá uma volta de 180 graus, e eu falei, não, não é, é, não é, não é. No final ele falou, então eu vou refrescar sua memória, senhor Juca. Maria Gaspar Dutra é a mãe do Marechal Dutra. Falei, pô, que azar o meu. Mas eu não tenho culpa, mesmo porque o Dutra não é do meu tempo. Eu comecei com Juscelino Kubitschek, nem sabia que o, eu soube só de uma coisa do Dutra, que vocês podem não gostar. Ele era muito simpático à causa nazista da Alemanha, e ele que abriu a porta do Brasil depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, para os alemães fugidos de Hitler, que saíram. Os alemães de Hitler, que é Mengel, aqueles simpáticos cidadãos que vieram procurar trabalho no Brasil, naturalmente em alguma imprensa paulista. Então, eu falei isso, aí foi uma risada geral lá, completa, porque aquilo é um perigo. E fora isso, eu não me chateava, mas eu procurei fazer disso uma coisa divertida também. E sempre me dei bem, fazendo sátira. A sátira é importante porque é uma crítica aos costumes e erros de uma sociedade, sem citar nomes. Eu não preciso hoje pegar, dar um beijo para um presidente, como mandar um beijo para a ex-presidenta, para ganhar um milhão e oitocentos mil dólares. Sabe, eu não faço uma coisa dessa. Eu passo a necessidade, mas não me vendo. Mas não se vende. Infelizmente, os artistas encontraram formas melhores. melhores. Eu não faço isso. Eu gosto de teatro. Meu mundo é o teatro. Você comentou que a arte definhou nos últimos anos. Continua assim? Definhou porque ela caiu no mesmismo. Ela ficou medíocre culturalmente, principalmente o humor. O humor é a ginástica da inteligência. Você não desenvolvendo, ele vai se perdendo pela falta de cultura. Então, até uma mocinha um dia na porta do antigo teatro que eu tinha em São Paulo, ela falou, Juca, eu falei, o que você achou desse stand-up? Agora, acham que é gênero. Stand-up não é gênero. É uma forma de fazer que já se faz há 55 anos. Chico Onísio e eu e José Vasconcelos fazíamos isso muitos anos atrás. É cantar em pé. Fazer em pé o que hoje eu faço sentado. porque é muito melhor fazer um sit-down show do que um stand-up show. Eu faço... Cansa menos, né? Cansa menos, a gente cruza as pernas, porque ficar em pé é muito desagradável. Em pé a gente faz coisas mais úteis, ginástica em pé, faz amor, sexo, sexo, sexo talvez, o que é sexo? É aquela coisa de pobre que a gente passa a mão assim. Mas, não gosta, né? Não gosta de falar, né? Pra que falar de sexo? É coisa assim, tão antiga, né? É modê. É, diz que os... Como é que chama? Passou até um filme sobre eles o que tem o rabo, usam o rabo. 50 tons de cinza? Não, aqueles seres do futuro que vão usar rabo, andam pulando nas árvores. Avatar? Avatar. eu quando fiz 78 anos agora, eu falei, meu Deus, eu vou ser um avatar. Só falta nascer rabo, porque nasce tudo na gente. Não é ótimo isso? É muito bom. É, mas eu vou procurar resolver melhorar esses 78 anos com mais humor. Quanto mais eu tiver, melhor você vive melhor. Até as operações ficam mais simples. É verdade. E eu quero continuar vivendo e dar esse prazer à minha família de fazer rir. Hoje a minha filhinha até veio comigo, minha filha mais linda. Linda, por sinal. Linda. Puxou o pai. Puxou o pai. Se é beleza, é com o pai. Se é talento, é com a mãe. A gente inverte logo a coisa. Mas eu quero dar um prazer à família de conhecer melhor as coisas e eu viver bem. Porque eu estou na Bahia morando no mar, como o Dorival Caíme. Eu não tenho onde morar. É por isso que eu moro na areia. E eu estou morando na Bahia há 42 anos. Que é o tempo que eu estou com a Yara. Dona Iarinha. Iarinha. 42 anos. E isso está começando a virar sério esse amor. Está começando a descobrir que ela está querendo alguma coisa de mim. Agora estou desconfiado. Agora eu começo a desconfiar que ela quer... Por que ela está 42 anos comigo? Não, brincadeira não é. É pela beleza do corpo, alguma coisa assim. Deve ser algum interesse assim. Interesse no meu nariz. Interesse sexual, talvez. Sexual só se foi pelo meu nariz. Não, mas vale a pena. A família, eu acho uma coisa muito importante. Eu sou um judeu antigo que penso nas coisas práticas da vida. E o casamento era o que me faltava. Tanto que quando eu casei, eu já estava com 36. Me lembro que o Chapelein me apresentou num programa de domingo que eu casei no sábado, no Shabat. Ele me apresentou no programa de domingo e falou assim, casou-se ontem, assim como o seu programa de casamento que chegou agora para o convite de casamento que foi ontem, que eu fiz com o Juarez Machado. Casou-se o último playboy brasileiro. Eu era visto como o último playboy do Brasil. Aí passei a faixa. Agora está o Chiquinho Scarpa, enterrando automóvel. Com tanta coisa... Enterrando automóvel. Automóvel. Chico, enterra as ex-mulheres, mas não o automóvel. O automóvel desse você tem que ficar em cima da terra. E você já voltou a comer caviar ou está lá no acarajé sem camarão ainda? Eu estou comendo acarajé sem caviar. Estou comendo acarajé vazio. O acarajé da Cira, que é famoso. Eu não sou muito da comida baiana, porque ela é muito forte para mim. Eu sou mais austríaco, mais dengoso na comida. E também não sou um gastrônomo. Eu gosto, mas gosto muito daquilo que eu não posso, que é doce. Você conhece alguém como eu? Macarrão. Gosto muito de massa, porque eu morei muitos anos na Itália, cinco anos. Então, aquilo me acostumou à massa. E massa boa, né? Restaurantes italianos, restaurantes bons. e bons espetáculos. Eu estou com um pouco de saudade de orquestra sinfônica. Isso desapareceu da cultura brasileira. Raramente você vê um programa sinfônico e o que se vê na Alemanha, sabe aquele país do sete a um? É bom a gente lembrar sempre. Sete a um. Se lembra. O que você acha da Alemanha? Eu falei, um a sete. A gente tem que lembrar. Essas coisas ruins, tem que se lembrar. que o brasileiro eu acho que é tudo feito de glória. Tricampeão. Nós, São Paulinos, somos tricampeão do mundo. Mas não pode ficar lembrando isso. Tem que lembrar que também tivemos um sete a um no rabo que isso nos dói até hoje. E a vida não pode ficar num sete a um. Tem que melhorar. Você entendeu? Não no futebol só. Tem que melhorar. Agora vieram as Olimpíadas que foi muito gostoso de ver o atleta brasileiro que não ganha nada, que luta muito, ganhar tantas medalhas. Isso foi muito bonito para o Brasil. Tanto que eu estou treinando para as Olimpíadas de dois mil e vinte e seis. Eu ando oito metros por dia para maratona. Eu já fiz o cálculo quando chegar em dois mil e vinte e seis no mês de agosto. Eu vou estar entrando nas Olimpíadas. Vai dar certinho. Já entro no estádio, ando mais os últimos oito metros e desmaio e caio. Porque é o que aconteceu com aquele cara que chegou todo estrobicado e é mais famoso. Você sabe quem ganhou aquela Olimpíada? Ninguém. Todo mundo lembra do cara que chegou todo mundo. Juca, olha, foi um prazer conversar com você novamente. Espero que você faça muito sucesso. Volte mais vezes a Curitiba. Amanhã eu já estou aqui. Mas volte mais vezes. Volte mais vezes. Acontece em Curitiba. Volte marcando para fazer inclusive de novo uma turnê por todo o Paraná. Minha irmã mora também no norte do Paraná. E vê as aralcárias. Eu gosto muito daqui. Só o inverno, quando é muito frio, eu tenho medo. Porque cria aquele negocinho dentro da gente que a gente fala e fala... É, mas fora esse tempo, é uma delícia. Porque eu gosto do friozinho. E vivo na Bahia. Pois é, né? Que é um calor do cão. Mas lá tem brisa. E está ótima a Bahia. O prefeitinho lá foi considerado o melhor prefeito do Brasil. O Neto. Era o Neto Antônio Carlos Magalhães. Todo mundo falava mal. Foi o maior de todos. Políticos da Bahia. Ele transformou a Bahia na época. E agora o Neto mudou a cara da Bahia em quatro anos. É, ele só não entrou no meu bairro ainda. Está cheio de buraco na rua. Aquela coisa toda. No resto ele já foi. Vai chegar agora. E eu acho bom você viver no bem viver e com o mar. Eu só vou trocar um pouco a água do mar. Você vai trocar a água do mar? Só a de frente de casa. Aquela parte toda de frente de casa do mar. Acho que é o Oceano Atlântico. Eu vou tirar aquilo e trazer um mar morto. Entendi, entendi. Não, porque é fácil. E segundo, porque ele aí é mais parado. é mais salgado. Você pode usar o sal dele e se batizar todo dia. É uma coisa tão simples também, né? Então, me deve ter sim. Eu não sei como é que o Neto não pensou nisso. O pessoal complica porque quer. Você entendeu? Você vê que está todo mundo complicando tudo no Brasil agora. Eu pergunto sempre. Eu posso resolver o problema do Brasil econômico? Você quer saber? Claro. O professor é a figura mais importante de qualquer país civilizado. Sem dúvida. O o o professor o político nada mais é do que um funcionário público a serviço do bem-estar social. Que tal trocarmos o que eles ganham? O professor passa a ganhar o que ganha um deputado e um deputado brasileiro que ganha um professor. As coisas vão ficar melhor no país. Mesmo porque um político na Dinamarca, Suécia, Noruega, Áustria, ganham dois salários mínimos e meio. Estão contentes. E não tem ninguém trabalhando com eles. Ninguém. É proibido. Na Suécia eles chegam a ter que fazer um curso de dois anos e meio para se candidatar. E aí em se candidatando ainda tem que passar para poder ser candidato eleito para poder governar com seriedade. É igual aqui, gente. Não se está dizendo assim eu tenho 80 funcionários trabalhando para ele. Ele é um cafetão. Então troca-se. Acho que o professor tem que ganhar salários importantes, o mais alto do Brasil. E o aluno parar com essa mania de meio ingresso. Já que o governo não tem decência que ele mesmo manda dar meio ingresso mas eles não dão os outros meios para o artista. É uma indecência governamental há muitos anos para fazer média com estudante que apresenta uma carteirinha um povo que não sabe nem a própria língua. Ninguém no Brasil sabe falar português tanto que o Enem está aí para provar. 100% que não sabe falar português. Então troca a língua logo. Faz a língua do P a língua do D PP, TB patá, pati, pató. Então eu acho que está na hora de mudar essas coisas. com salário vamos prestigiar o professor depois o médico os enfermeiros saúde é importante e deixar o resto para depois. Nada desse negócio de todo mundo vibrar com com bilhões e sonhos nós não estamos mais na época disso. E agora com os Estados Unidos tomando essa posição incrível eu acho que essa eleição foi fajuta nos Estados Unidos. é que eles usaram a chamada máquina que a Dilma usou para virar uma eleição nas últimas cinco horas. É uma máquina aquilo já se sabe o que é. Nós votamos por máquina e máquina é uma coisa que se eu troco o chip ela muda tudo. Eles também votam por máquina em muitos Estados. Agora foi um susto quer dizer como um homofóbico daqueles um racista um homem pequeno que acha que mulher tem que ser comprada que tem uma cabeça de mingau rico só é rico que não é virtude então eu acho que o mundo virou de cabeça para baixo por isso que os Estados Unidos vai passar a ser um país de segunda e a Inglaterra vai voltar a ser o primeiro país no mundo que é o que mais cuida da cultura. Então são essas pequenas coisas que a gente acha que pode funcionar mas duvido que vai acontecer tão cedo só sendo avatar. eu já estou até comprando um rabo para mim minha mulher que fala Juca 78 anos só não nasce o teu rabo porque o resto já nasceu tudo você já fez tudo de doença que pode ter agora vai para frente meu filho anda Juca muito obrigado então muito obrigado espero você amanhã aqui estaremos aqui estacaremos 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 aqui torcendo e aplaudindo por você como sempre não precisa nem aplaudir não precisa se sorrir aliás eu peço sempre não aplaudo em pé acabo com essa mania ridícula de em pé se usa o aplauso quando é uma grande coisa quando Charles Chaplin voltou para os Estados Unidos depois de ter sido ordinariamente isolado do país degredado o maior gênio do país ele recebeu uma ovação em pé de 15 minutos isso é outra coisa mas não aqui qualquer mulher levanta a saia qualquer homem canta reggae todo mundo levanta e aplaude então qual é a vantagem de ser aplaudido em pé ser comparado com os outros não aplaudam sentados é o que aconteceu nos últimos shows eu falo antes fiquem sentados e aplaudam aí você vê aquele aplauso bonito sentado que você sente que o pessoal organizado né não que termine o espetáculo todo mundo levanta eu sou baixinho não enxergo quem levantou eu não enxergo nada que acontece na frente por isso que eu pego as primeiras filas já sou meio surdo já ouço mal o cara levanta como é que vai ser o negócio tá bom eu vou aplaudir sentada então sentada se quiser aplaudir também se não quiser pagando ingresso maravilhoso gente não atrasa ele não tolera atraso as nove horas fecha a porta acabou é claro atraso não pode haver atraso são as três idades que eu falei que faltou ao Brasil honestidade capacidade e pontualidade lembra-se dessas três idades que o Brasil será o melhor país do mundo eu espero que vocês tenham curtido a entrevista não tem como não ter curtido e eu espero vocês na próxima matéria um beijo grande muito obrigada muito juízo falei pouco falei bem não cuspi ninguém amém até a próxima gente tchau tchau